Uma pergunta que eu recebo com frequência via LinkedIn, cara, quais livros eu preciso ler para aumentar o meu crescimento? Existem uma série de livros bacanas, mas eu quero te dar uma lista agora de três livros fundamentais. Dois deles são bem recentes, o outro é um pouco mais antigo, mas que vai fazer a diferença na tua estratégia de crescimento. Então, três livros muito bacanas, eu vou falar do primeiro deles, que é o Traction, Tração. Ele acabou de sair em português, em inglês ele se chama Traction. Ele fala sobre como você domina 19 canais de aquisição. Normalmente as empresas ficam ali, eu faço inbound ou faço outbound? Cara, abre um pouquinho mais a tua cabeça, existem 19 diferentes canais. Inclusive, ele tem um framework muito legal chamado Pulsai Framework, que é igual como se fosse o olho do búfalo. Ele é semelhante a um alvo, tá? E aí você bota no meio os canais que você já dublou e marginalmente os canais que você está estudando para saber se eles funcionam ou não funcionam. Dentro dos 19 canais, cara, tem canais nada óbvios, como, por exemplo, programa de afiliado ou business developer, que é você ter um cara dentro da tua empresa responsável em fazer parceria com outras empresas para tentar os dois gerarem negócios juntos, email marketing. Então, assim, livro muito completo. Eu fui convidado pela HSM para escrever o prefácio dele. Então, você vai ver lá, Tiago Reis no prefácio, consultor de crescimento. Assim, aconselho a ler. Vale muito a pena. Abre um pouco mais a tua cabeça. Não é só marketing de conteúdo e não é só prospecção outbound que funciona. Existe muito mais coisa. Outro livro muito legal, esse eu estou com ele na versão digital no Kindle, é A Venda Desafiadora. Esse não é um livro tão novo. Ele traz uns conceitos muito legais, explicando que tipo de vendedores existe dentro da estrutura, qual a diferença de um lobo solitário pros demais tipos de venda. E ele mostra o seguinte, que o nosso maior problema hoje em vendas é que tem muita concorrência. Existem muitas empresas fazendo a mesma coisa e o que antes no passado era barreira de entrada, como tecnologia, como software, como estrutura física, agora não é mais barreira. Agora qualquer pessoa tem acesso a isso. Então, com o cartão de crédito na Amazon, você tem a mesma capacidade computacional que só a Microsoft tinha 20 anos atrás. Então, assim, essas barreiras que existiam não existem mais. O que acontece? Pra que você consiga continuar vendendo, você tem que deslocar o teu produto de commodity pra solução. Commodity é aquela coisa que todo mundo tem igual. Solução é como você atribui características e benefícios exclusivos que só você consegue entregar. Naturalmente, o que ele te explica? Que pra gente ter mais resultado, a gente tem que ir pra solução. A gente tem que complementar produto e serviço junto pra que o teu cliente não precisa contratar você e mais outras quatro soluções. De uma única vez, você vai lá e resolve tudo. Último livro que eu ganhei da Renata, da Winnie by Design, é o Blueprint for Size Organization. O que é o Blueprint? Sem dúvida nenhuma, o Blueprint é o melhor livro sobre vendas que existe no mercado atualmente. Muita gente fala do Receita Previsível e tal. Cara, assim, eu acho que o trabalho do Arrow Ross foi bastante útil. Mesmo que ele já tenha mais de 12 anos e que boa parte do que ele ensina funciona muito pro mercado americano e pouco pro mercado brasileiro, existem alguns conceitos ali que as pessoas se perdem. Como, por exemplo, ficar fazendo cold email, ficar mandando emails frios, como se fosse spam. Cara, isso não vai funcionar. Não adianta você mandar email em massa. Todo mundo que está tentando fazer isso, está acontecendo dois problemas. Ou está tendo o seu SMTP bloqueado, que é o domínio da empresa. Ninguém mais recebe email dessa pessoa. Ou, tipo, queimando a marca porque você recebe o mesmo template de empresas diferentes. Horrível. Isso não funciona. Eu não conheço ninguém que conseguiu botar isso pra funcionar. Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico. Você está vendo isso no LinkedIn? Já comenta aqui embaixo. Diz o que você achou. Se você está fazendo cold email em massa, mandando spam e está tendo resultado, me conta, porque eu ainda não consegui conversar com ninguém que conseguiu. O blueprint, o que ele faz? Ele organiza todo o processo de vendas. Ele te mostra uma lógica de você tirar o teu foco no funil e botar o foco no cliente. O teu objetivo em vendas é muito mais entender a necessidade de desenhar um processo baseado nas demandas do teu cliente do que simplesmente você sair empurrando o produto. Então, ele tem uma metodologia muito estruturada e um passo a passo bem robusto de como transformar o teu processo de vendas num processo de vendas 100% centrado no cliente. E aí ele fala de uma série de ferramentas, de uma série de boas práticas. Então, assim, ele é muito mais profundo e muito mais complexo. E ele também é bem visual, sabe? O Jacob, que é um dos escritores do livro, ele tem uma pegada muito de design think bem parecido com o que a gente acredita na Group Machine. Cara, o pensamento visual é aquilo que ajuda você a transferir conhecimento mais rápido e entender um problema de uma maneira diferente. Então, assim, Blueprint, For Size Sales Organization, é o melhor livro de vendas da atualidade. Se você ainda não leu, vai lá. Eu vou deixar um link aqui na Amazon para você ir lá ver. Físico é difícil achar no Brasil. Eu tenho a versão dele digital e ganhei recentemente do pessoal da Winnie by Design na versão física. Cara, esses três livros te ajudam radicalmente. o primeiro te ajuda a cuidar da lógica de tração e canal de aquisição. O segundo que eu falei te ajuda a melhorar a tua proposta de valor e mostra que você tem que sair de commodity para a solução. E o terceiro te dá uma visão ampla de como você cria um Blueprint, como é que você sistematiza todo o teu processo de vendas, de marketing, vendas e customer success. É uma coisa só. Tudo isso centrado no cliente. Esse conteúdo foi útil para você. Não está inscrito no canal? Marca agora conteúdo diário. Não estou te cobrando nada por isso. Vai lá. Se inscreve, vai. Por favor. Deixa a sua curtida. Comentário embaixo. Não concorda comigo? Tiago, eu acho que o Recita Previsível é o melhor livro do mundo. Vamos lá. Vamos discutir. Manda teu comentário e vem comigo. Tchau. 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 Tchau.